Oi pessoal do portal Arte Blitz, tudo bem? O que mais tem me instigado é a garra da minha personagem, da Luna. É uma estudante de fisioterapia, batalhadora, guerreira, que vê sua vida, dá um 360. Que vê essa oportunidade do 360, um reencontro muito marcante com a mãe que abandonou ela quando tinha 4 anos. Ao mesmo tempo ela tem que deixar de lado a vida que ela levava com o pai, que cuidou dela a vida inteira. Então a novela vem pra divertir, vem pra entreter, mas também vem pra questionar e fazer vocês refletirem. Somos muito parecidas, assim. Quando acontece alguma adversidade na vida eu já fico pensando, caramba, essa situação que a gente tem, como que a gente vai passar por isso da melhor forma possível. E aí nesse ponto eu e Luna somos muito parecidas. Eu acho que é a personagem que eu já fiz mais parecida comigo. Eu acho que o mais divertido desse encontro das três são as suas diferenças num ponto comum do encontro, né? Elas são completamente diferentes, se estranham muito por isso, mas elas estão vivendo a mesma história juntas. E só tem uma outra. A gente brinca que nós somos as três panteras, as três patetas e as três mosqueteiras, que é uma pela outra o tempo inteiro. Como é que foi esse encontro de vocês? Foi incrível porque Débora é uma atriz que eu já admirava há muito tempo. Aquela coisa antes de eu sonhar com o mundo da telinha, eu já assisti a Débora ali. E é super generosa, é super parceira, assim, pro que Débora é. E Vitória é uma atriz que tá chegando agora também, super talentosa, super querida. A gente se ajuda muito, isso é muito bacana, porque três protagonistas femininas, eu acho que é uma força da mulher muito bacana que a gente tá trazendo também. E é uma ajudando a outra ali nos bastidores, aquela coisa, às vezes, ai, vamos bater texto? Vamos! Não tem tempo ruim, sabe? Então, tô muito feliz com esse encontro, com esse projeto e quero convidar vocês para assistir Salve, se quem puder. Luna vai ter o seu triângulo amoroso. Eu não vou declarar a minha torcida, que eu quero que vocês embarquem na nossa história. Ela tem um amor de muitos anos, que é aquele namorado de anos que conhece ela desde criança, que foi criado na mesma cidade, que conhece muito bem ela. E junto com o furacão, ela conhece uma pessoa que se arrisca pra salvar a vida dela. Então, que cara bacana, né? Que pessoa interessante de se conhecer. E quando ela vai pro Brasil, ela reencontra essa pessoa que salvou a vida dela. E ele não lembra dela. Então, é aquela coisa de um novo horizonte que se abre junto da confusão, uma nova oportunidade de muitas coisas, inclusive de um novo amor. Ela vai ficar balançada. E eu não vou falar pra quem vai torcida. Muito feliz, fico muito feliz com esse reconhecimento. Eu acho que é muito bacana quando a gente acredita, quando a gente se entrega, e a gente tem esse reconhecimento verdadeiro, prático da coisa, de um novo trabalho, de um novo projeto. Conto muito com o público sempre. Recebo uma ótima troca de energia também. Pessoas que vibram, que acreditam. E isso me instiga muito como atriz e como pessoa. Então, eu sempre vou dar o meu melhor pra vocês. Podem contar comigo. Vocês não podem perder Salve-se Quem Puder. É principalmente a primeira semana, porque muita coisa vai acontecer. Se coloque no lugar da aluna. Sua vida dá um 360. Tudo desmorona no momento que você está prestes a realizar um grande sonho. Vem comigo. Beijo. Salve-se Quem Puder.